Encerrou então né minha gente, Parintins e já tem um campeão, Boi Caprichoso é o campeão do Festival de Parintins 2024 Caprichoso então né, se dedicou muito, mas muitas pessoas também acharam muito injusto com a Cunhã e Isabelle Ela que se dedicou ao máximo né minha gente, pelo boi garantido Nós conte aí se você gostou desse resultado Para o jantar de guerra, guerreiros do meu corpumba, a cabeça faz emocionar Precisão, harmonia, se ouve lua, percussão, melodia e amor Somos a cruzada de guerra, vamos balançar tremendo guerra Somos balançar tremendo guerra, pra mostrar a finada